Boa noite a todos, caros internautas, você que está assistindo essa live. Hoje nós vamos falar sobre florais frequenciais. Eu sou o professor Marcos Dias, aqui da Faculdade NAP, e good vibes para vocês. Sintam-se abraçados por boas vibrações, por boas energias. Algo que nós precisamos tanto nesse período que nós estamos vivendo, em que as vibrações estão muito negativas, em que as vibrações estão voltadas para o lockdown. Então vamos vibrar no bem, vamos ser pilares de vibração positiva. E é isso que eu desejo a você, caro internauta, a você que está assistindo essa live neste momento, e a todos os que quiserem ter boas frequências. Então hoje nós vamos falar de florais frequenciais. O que eles são? Quais as diferenças? Como indicar florais frequenciais? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a terapia frequencial é a terapia do futuro. Quanto mais nós nos voltarmos por essa parte frequencial, maior a chance de nós tratarmos o ser humano como um todo, de forma holística. Eu vou pedir para o nosso, quem é que está de assistente aqui, passar o nosso próximo slide. Então, é o Cris? É tu que está passando? Tá. Então vamos lá. A origem dos florais, né? Então, tudo começou com este rapaz, né? Doutor Eduard Bá, isso lá na década de 1920, 1930, ele começou a formular os florais, né? E ele chegou a uma conclusão muito interessante, adiantada para o seu tempo, de que o que se deve tratar é a psique da pessoa e não a doença da pessoa. É o ser que está doente e não aos sintomas que aquele ser está sentindo, né? Então, nascido em 1886, de origem galesa, até hoje, né? A casa onde ele idealizou e formulou os florais serve como Instituto Bá, né? No Monte Vermon, na Inglaterra, né? E é lá onde originou-se essa ideia da terapia floral. Quando o doutor Bá criou os florais, ele teve muitos problemas com a Real Academia Britânica de Medicina, né? Então, foi na primavera de 1930, com 43 anos de idade, que o doutor Bá começou, então, a desenvolver os 38 florais que levam o seu nome, os remédios florais do doutor Bá. É interessante porque eu acredito em missão de vida. E o doutor Bá criou os 38 florais quando ele criou o último floral. Ele não viveu muito tempo depois e mudou de nível, vamos dizer assim, né? É como se fosse a caminhada dele, é como se fosse o paradigma de vida para o qual ele veio para este planeta, né? Mas a questão é que o doutor Bá acabou nos presenteando com a terapia floral, né? Uma vez que ele foi rechaçado pela classe médica, né? Não estamos falando mal dos médicos aqui, né? Mas ele estava na Real Academia Britânica de Medicina, que é a mais ortodoxa do mundo, né? E ele estava falando de um remédio que era a base de flores, sem princípio ativo, sem fitoquímico, sem marcador, né? Claro que a nível molecular existem ali algumas moléculas que indicam que tem ali uma decantação de uma flor. Mas ele não é como um chá, não é como uma tintura, como um remédio, né? Ele trata a vibração, né? Então nós podemos dizer que o Bá começou com essa parte quântica, com essa parte vibracional, que é o que nós vamos ver agora no próximo slide, né? É como começou a física quântica, né? Claro que o Bá não fala de quântico, ele não fala de vibração, ele nem podia falar, né? Ele não fala de chakras, mas por que ele dividiu os 38 florais em 7 grupos? 7 grupos, 7 chakras, né? Mas é um floral que trabalha na parte onde se processa a transição do físico e do além do físico, vamos dizer assim, da física e da metafísica, né? E é isso que é a quântica, né? Alguns nomes se destacaram no início dos anos 20 também, como Rutherford, Born, Schroeder, Heisenberg, Royal e também aqui, não podíamos deixar de colocar o Raymond Reif, né? Que inventou um supermicroscópio capaz de enxergar células cancerosas, né? E emitindo frequências, essas células sendo desmanchadas, né? É uma pena que ele tenha morrido no ostracismo, tendo feito uma das maiores descobertas do século, do seu século, né? Que é essas frequências e como as frequências eletromagnéticas, né? Através da física quântica, chegam até a essência mais pura do ser. Na verdade, nós sabemos que o nome quântico vem de quântum, que é o menor pedaço de matéria. Na verdade, nós estamos lidando com matéria, nós estamos lidando com uma onda, uma frequência. Mas como se popularizou o nome quântico, né? A física quântica, então nós seguimos usando esse mesmo termo, né? Então, a física quântica é capaz de provar que a energia possui vibração e que na sua essência, tudo no universo é vibração. O que difere eu, o meu ser, de uma mesa que está aqui do meu lado, é simplesmente a vibração das moléculas. Mas tudo no universo é vibração, né? A nível quântico. Ok? Podemos ir para diante. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos aqui com o Cristiano, como moderador da parte informática, né? E o Fernando, que depois eu vou apresentar a ele aqui, né? É o nosso representante geral aqui dos florais, né? Que ele vai, então, fazer uma modulação ali nas perguntas, né? Qual a diferença entre os florais de bar e os frequenciais? Vamos começar aqui, passando de um a um, né? Pode passar. Então, florais de bar. Primeiramente, vou passar. Criados a partir da frequência de 38 essências, né? Que são 37 flores, mas o único floral que não é feito de flor, que, na verdade, é de uma água das fontes sagradas do Monte Vermon, né? Que é o Rockwater, né? Então, é assim que é o floral de bar. Já o frequencial, ele não possui número limitado de essências, né? Porque toda a matéria tem uma frequência específica, né? Pode passar. No floral de bar, a frequência é transmitida pelo método solar ou por ebulição, né? Ou é por fervura ou por decantação, né? Já o frequencial é transmitido por um frequenciômetro, um aparelho que vibra um diapasão e imprime uma frequência que é transmitida para o frasco do floral. No caso do floral de base, essências estão relacionadas com vibrações energéticas individuais, né? Dos sete grupos emocionais. E no caso do floral frequencial, né? Por não ter limite entre as essências, né? Pode ser trabalhar em todos os campos sutis e sistemas do organismo. Isso que é bárbaro. Porque tu pode refazer toda a malha energética da pessoa através dessa frequência, né? Imagina que a pessoa está andando na rua e vê um acidente acontecer. Isso desalinha os chakras, desfaz a malha energética da pessoa, né? E há uma sensação de desmaiar por causa disso, né? O floral frequencial, ele recompõe essa malha energética. Pode passar? Os buquês, né? Do Bá, né? São definidos pelo terapeuta, né? Que forma, então, um composto que é diluído a partir de uma essência estoque. Que é mais parecido com a tintura mãe na fitoterapia, né? É o floral de Bá. Já no caso dos frequenciais, pode passar, não há como fazer, né? Trabalhar com uma essência estoque e ser diluído. Porque não é possível diluir a frequência ou emitir a frequência para o floral diluído. Então, o buquê é previamente definido, não havendo possibilidade de manipulação. Mas como atuam os florais frequenciais? Bom, a terapia quântica nada mais é que a leitura da frequência eletromagnética do corpo, tá? Então, o que o nosso corpo faz? Ele vê a biodisponibilidade frequencial. Ou seja, o corpo entende aquela linguagem. Toda vez que nós pomos na nossa boca um remédio holopático, qualquer remédio holopático pode ser um ácido acetil salisílico, pode ser um benzodiazepínico, pode ser... não importa. O nosso corpo, se ele pudesse falar, ele diria, meu Deus, o que é isso? Eu não sei, eu não conheço. Essa vibração não é conhecida para mim. Se você vai comer uma banana, o corpo conhece. Se você vai tomar um floral frequencial, o corpo agradece. Se ele pudesse, ele agradeceria, porque é a linguagem que ele fala. Então, o floral frequencial permite que o paciente se cure naturalmente a partir da premissa psicológica, que está ligada, linkada, podemos dizer assim, nessa parte vibracional. Cada uma das nossas essências possui uma determinada frequência identificável e essas frequências são sentidas pelo nosso corpo a nível enzimático, a nível de minerais. Inclusive, eu tenho florais que têm frequência contrária aos... Nós vamos falar depois disso, aos metais pesados. Então, isso anula toxinas, ou não anula toxina. Tem que entender isso, não quela a toxina. Mas ela vai eliminar o efeito negativo das toxinas e dos metais pesados. Podemos passar para adiante. Como atuam os florais frequenciais? Então, ao se pautar no uso da bioquímica e da medicina, baseada na biofísica, essas alterações ocorrem no organismo, quando saímos do padrão desejado. Ou seja, quando nós estamos desafinados. Sabe aquele momento em que o instrumento perde o diapasão, perde a afinação? Ele precisa ser realinhado novamente, não é mesmo? Da mesma forma acontece com nós. Nós precisamos... Pode ir passando. Nós precisamos regular o nosso terreno biológico. Nós precisamos estimular a nossa parte eletrofísica. Nós precisamos ativar os biorreceptores a níveis celulares. E isso, para isso, a física, aliás, para isso, a terapia frequencial se presta muito bem. E isso vai ajudar na recuperação da memória celular, na redução dos radicais livres, no alinhamento dos chakras. Pode passar. Numa melhor frequência vibracional. Mas será que os florais frequenciais funcionam mesmo? Às vezes os alunos perguntam, Professor, mas eu preciso de fé para isso? Eu preciso acreditar que o floral funcione para que ele funcione? Não precisa de fé. Não precisa acreditar. Aliás, céticos são bem-vindos. Florais frequenciais só não funcionam em duas situações. Se a pessoa lucra com a doença, aí nenhum tratamento, sinto muito dizer, né? Mas nenhum tratamento vai ser eficaz. Ou talvez se a recomendação não está bem direcionada, né? E por isso que eu vou ensinar alguns métodos, né? Depois nós vamos ter um workshop. Fernando, depois vamos falar. Não sei se você já falou ou é novidade. É novidade, né? Então nós vamos ter um workshop. Vai ser gratuito? Ou R$ 2.000, né? Eu não sei se é gratuito. Eu acho que vamos ter que ver quanto que vamos pagar por esse workshop aí. Bom, mas tudo bem. A questão é que os florais frequenciais não são remédios, tá? Embora os florais do bar, ele mesmo chamava os seus remédios florais, né? Mas não são remédios. Eles, apesar de não serem remédios, ou pelo fato de não serem remédios, os remédios atuam nos sintomas. O frequencial não atua nos sintomas. Ele atua na raiz do problema, na matriz emocional, na matriz energética vibracional, né? E promove o equilíbrio do paciente, né? Então, nós podemos usar um exemplo aqui de um paciente com gastrite. Ele se trata com os florais frequenciais, ele não vai tratar gastrite. Ele vai equilibrar a questão da ansiedade, que provavelmente é o que está atuando e está causando aquela doença, né? Os florais frequenciais são seguros, relaxantes, não invasivos, não possuem efeitos colaterais, né? Podendo ser utilizados por pessoas de qualquer idade. A mulher grávida pode pingar o floral frequencial na barriga. O bebê ainda vai sentir aquela vibração, né? Ainda vai dar um chutinho lá na barriga da mamãe, né? Podemos passar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses florais, né? Então, eu elaborei a princípio esses 13 florais, que são os 7 chakras mais 6 kits, né? Que tem como campo de atuação os sistemas orgânicos. Na verdade, ele atua na malha energética, mas ele se manifesta na parte física, né? Nas contrapartes orgânicas, tanto no circulatório, endócrino, como gastrointestinal. Porque uma vez que eu melhoro a matriz emocional e energética, eu melhoro também a saúde do organismo como um todo. Então, o resultado é observável, tanto a nível energético, como comportamental, e também somático do indivíduo, né? Então, essas essências florais não são medicamentos, seguem os preceitos da terapia floral, né? E são seguros para o consumo humano e animal, né? Não há registro de contraindicações e a própria, o órgão maior da saúde, né? A Organização Mundial da Saúde reconhece a terapia floral. Isso que é importante, né? Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente um médico da ONU, o Dr. Ruben Wernick, e ele é quem diz, os florais, ele estava falando de florais de barra, né? Mas os florais, de modo geral, atuam no sistema límbico e no córtex pré-frontal, atingindo partes que nenhum ansiolítico, benzodiazepínico ou antidepressivo jamais atuou, né? Então, ele atua direto na matriz das emoções, onde são processadas no cérebro as emoções. Pode passar. Então, a linha de chakras, né? Nós temos, então, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, né? Cada um com a sua cor aqui, ou muito bem elaborado aqui pelo meu amigo Fernando, né? Ele seguiu aqui as cores base para cada um dos chakras, né? Estão aqui no próprio nome dos florais, né? Você sabia que os animais só usam três chakras? É, só usam três chakras. Eles só usam o básico umbilical e o plexo solar. Mas não se considere superior, né? Porque 90% da humanidade nunca ultrapassa o plexo solar. Nunca usa os chakras superiores. Só usa os mais básicos, né? Então, se você se acha superior ao animal, pode pensar que você não é, tá? Então, vamos ver cada um deles. Pode passar. O coronário. Coronário vem de coroa. Pode ir passando. Então, os problemas aqui estão ligados ao que é mais sensível, ao que é mais sutil, né? Aos campos vibracionais, a memória, né? Que supostamente não ocupa um espaço físico, né? Mas ela é necessária se tratar, né? Quando não há um bom alinhamento desse chakra, né? Ele causa a desintegração da personalidade, né? Quando o chakra está desalinhado. Causa desequilíbrio no relógio biológico, insônia e influência em todas as outras glândulas, tá? Pode passar. Aí nós temos aqui, né? A fórmula. É a frequência da pineal, né? E eu uso aqui a rosa e o crisântemo. Pode passar. O chakra frontal, o terceiro olho, né? É o chakra da visão em outras frequências. Muitas pessoas foram e estão sendo, às vezes, internadas em manicômio porque elas estão vendo frequências que outras pessoas não conseguem ver. Então, as doenças aqui nascem geralmente das pessoas que não conseguem aprofundar as coisas. que não conseguem ver com os outros olhos e que questionam seus insights anteriores, né? Interiores, melhor dizendo. Fernando, escuta a voz que vem de dentro de ti, Fernando. Cristiano, escuta os insights interiores. Porque a gente faz isso, né? Não, mas não pode ser. Por que que a gente faz isso? Porque o que acontece? Nós emitimos, né? Toda vez que nós temos que emitir uma decisão, vem duas vozes. Uma voz sutil, baixinha, quase inaudível, que é o nosso eu superior, na verdade, a nossa consciência falando conosco, e a mente, que é falastrona, que é gritona, que é espalhafatosa. Adivinha quem é que a gente vai ouvir? A gente ouve a mente, não escuta os insights interiores e depois se estrepa. É ou não é, Fernando? Já aconteceu contigo? Com certeza. Por que que eu não segui a minha intuição, né? Então, siga mais a sua intuição, alinhe esse chakra, né? O frontal. Aqui eu tenho a frequência da hipófise, alfazema e o picão, né? A flor do picão, né? Vamos seguindo aqui. O laríngeo. Aqui, gente, quantos sapos nós engolimos na vida? Quantas vezes nós temos que dizer não e dizemos sim? Quantas vezes nós não nos expressamos, não nos impomos, e aí vem os problemas de laringe, IVAs de repetição nas antigas amígdalas, agora são tonsilas, né? E aí, os problemas desse chakra estão ligados com a palavra que não consegue concretizar, aquela palavra que tu não consegue dizer, né? Aqueles sapos que tu engole durante a vida, né? Aqui eu tenho a frequência da tireoide, né? O bálsamo, a serralha e a suinã, né? Que na fitoenergética liberam as emoções represadas. Quando começa a tomar o chakra laríngeo, muito cuidado quando você for recomendar esse chakra, né? E for dar para a sua esposa, porque se a sua esposa não tinha boca para nada e ela começar a ter boca para tudo, é porque o floral está funcionando, né? Porque é justamente o resultado esperado quando toma-se o chakra laríngeo. Podemos passar, né? O cardíaco. Gente, esse chakra, na verdade, todos os chakras são importantes, né? Mas nós temos três chakras inferiores, três chakras superiores que estão ligados, né? Mas um chakra fica no centro de todos eles. É o chakra do coração, né? Do plexo solar, né? Esse chakra, segundo a Bárbara Brenna, no livro Mãos de Luz, o chakra de apenas uma pessoa, se estiver perfeitamente alinhado, pode curar o mundo inteiro. Então, resta dizer que ninguém está com esse chakra alinhado no mundo, ainda mais vivendo num tempo de pandemia, né? Pode passar. Esse chakra, né? É para as pessoas, né? Que perderam a fé, que não confiam mais em Deus, que não confiam mais na humanidade ou nas religiões. É a frequência do timo, a orquídea e o amor perfeito. Outro. O plexo solar, né? Então, as vibrações. O plexo solar, gente, das minhas pesquisas, eu passei uma década pesquisando sobre tudo a respeito de chakras. E eu cheguei à conclusão que esse é um dos chakras que mais nós temos que ter cuidado, porque é pelo plexo solar que entram as energias negativas, né? Ainda mais você que é terapeuta, está o tempo todo lidando com pessoas com baixa frequência vibracional. Se a pessoa está doente, a sua frequência vibracional está ruim, né? Então, as energias é pelo plexo que entram. Elas saem pelo umbilical, mas entram pelo plexo, né? Então, aqui eu tenho a frequência do pâncreas, que subsidia esse chakra, né? E as flores camomila e carqueija. Pode passar. Umbilical. Bom, umbilical também, quando a pessoa está com esse chakra desalinhado, ele tem problemas com a, não com a sexualidade, com a sensualidade, né? Por que a gente diz sensualidade? Inclusive, a dança do ventre, né? Movimenta justamente o umbigo, que é essa região, né? Então, falta de libido, impotência sexual, frigidez, tudo está ligado a esse chakra, né? Falta de orgasmo, menstruação irregular, oligomenorréia, blenorréia, né? Todos os problemas de menstruação que as mulheres têm, excesso de gordura nos quadris, né? Então, você que tem a gordura localizada, começa a tomar o umbilical, né? Que vai ajudar você nessa questão, tá? Podemos passar. Aí, o chakra básico, né? O vermelhinho que fica na zona escrotal, né? Embora ele seja na zona escrotal, ele subsidia as adrenais. E este é o que mais está saindo, né, Fernando? Por quê? Porque ele é o chakra do medo. Nós estamos vivendo a década do medo, por causa do Covid, por causa dessa pandemia, todas as pessoas em lockdown, né? Então, esse é o chakra que nós devemos dar atenção especial no momento em que nós estamos vivendo. Porque estamos vivendo um medo, né, a nível mundial. Aqui eu tenho a frequência das adrenais e a flor, dente de leão, que ajuda, né, a ser como um leão, né? Não ter medo, mas enfrentar os seus medos, né? Na linha de kits, então, pensando em atingir alguns conjuntos frequenciais que interferem em vários sistemas, então, eu elaborei esses kits aqui, né? Ele é um floral, mas tu pode ter lá duas, quatro e até seis essências, frequências vibracionais de flores, né? E depois nós vamos ter também de fitoterápicos, né? De formas que nós podemos equilibrar as frequências, né? Que vão atuar na necessidade específica. Então, vamos ver como é que funcionam esses kits. Pode passar. Linha de kits. O que é o corpo bel, né? Corpo bel, esse aqui, se vocês usarem bem isso aqui, só esse floral você já pode encher a sua sala de espera. Você que é terapeuta. Porque ele é para tratar problemas inflamatórios, maciculação, celulite, estrias. Claro que ele não faz milagre, que a pessoa vai tomar o floral e vai livrar todas as estrias e as celulites das mulheres, né? E se a gente conseguir um dia isso, né, Fernando? Também a gente fica milionário. Trilionário. Trilionário, né? Mas ele vai trabalhar na matriz emocional que causa esses problemas, né? A circulação energética sanguínea, os distúrbios circulatórios inflamatórios a nível vibracional, né? Contribui para o funcionamento do fígado, da vesícula e do pâncreas que estão envolvidos, né? Revitaliza a autoestima, melhora o emocional, ajuda a encarar os problemas e ter certeza do sucesso, né? Que são as matrizes emocionais que causam esses problemas em geral nas pernas, mais das mulheres que dos homens, mas homens também têm esse problema, né? E aqui eu tenho a frequência do sistema circulatório e do fígado. Além da castanha da Índia, a erva de bicho, a carqueja e a serralha. Vamos adiante, mais uma. Kitslim, tá? O Kitslim pode tomar sem problema e ir para a pizzaria, pode ir para a churrascaria e comer e se empanturrar à vontade e vai ficar magro, né? O que tu acha, Cris? Seria bom se fosse assim, né? Ele não é milagroso, né? Mas o Kitslim, ele vai trabalhar a questão da pessoa que come por ansiedade, a questão daquela pessoa que come para tratar um vazio interior. Ou aquela pessoa que ataca a geladeira, come, come, come e não é o que ela queria porque ela está com uma fome celular, né? Não faz milagre. Tem que fechar a boca, né, Fernando? Não fechar a boca não resolve os problemas, mas ele vai trabalhar na matriz emocional que causa os problemas. Então você faz uma dieta e usa o Kitslim, né, com a frequência de hipotálamo, hipófise, tireoide, que vai regular o eixo glandular da pessoa, só nisso aí a pessoa já perde peso, né? Então se ela fizer uma dieta e usar o Kitslim, né, com o girassol, com freio, picão preto, sabugueiro, brinco de princesa e capuchinha, isso vai ajudar a pessoa que come por culpa, que come por medo, que come por ansiedade e vai facilitar, então, nas dietas. Pode passar. Kit limpeza, tá? Esse kit limpeza é para fazer um detox a nível energético vibracional. Claro que quando eu limpo energeticamente, acontece uma coisa fantástica. O corpo começa a se autolimpar, né? O corpo começa a eliminar toxinas, fazer... O nosso corpo já tem essa propriedade, isso a medicina já sabe disso há mais de 100 anos, que o corpo tem a propriedade de eliminar toxinas. E está fazendo isso agora, neste momento. Só que o nível de toxinas que nós estamos, vamos dizer assim, expostos é tão grande, através da alimentação, através das frequências eletromagnéticas negativas, né? Que é preciso um adjuvante. Então, o kit limpeza vai promover esse tipo de harmonização, de tonificação e limpeza dos aparelhos respiratórios, né? Do aparelho digestório, no caso do fígado, né? E para promover a eliminação das substâncias indesejadas, né? A nível energético e emocional, e acaba melhorando também o físico, tá? Eu estou correndo um pouquinho aqui, que eu quero deixar tempo para as perguntas. Tem alguma pergunta já aí? Ainda não, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para fazer as perguntas, que nós vamos fazer uma sessão de perguntas no final dessa live, tá? A linha de kits limpeza profunda. Aqui também faz uma limpeza, mas é a nível de metais pesados. Não que esse floral quela os metais pesados, como a chlorela, por exemplo, né? Mas o que o floral faz? Ele é uma onda contrária aos principais metais pesados, e quando eu emito uma onda contrária, uma frequência contrária, elas se anulam. Faça uma experiência numa poça de água, joga uma pedra, e outra pessoa do outro lado, uma poça grande, joga outra pedra. Elas vão fazer marolinhas. Essas marolinhas, ou ondas, quando elas se encontram, elas se anulam, né? Da mesma forma, isso acontece a nível frequencial. Quando eu emito uma frequência contrária ao metal pesado, ele anula esses efeitos no organismo, né? Eu tenho aqui, além da onda contrária dos metais pesados, o amor do campo, a bardana e o IP roxo, que ajudam a estimular as cinco vias de eliminação naturais do nosso corpo. Agora nós temos o próximo kit, kit traumas. Esse é um dos nossos carros-chefes. Por quê? Nós vamos falar em seguida. Através da análise da íris, por exemplo, nós podemos ver a data exata em que um trauma abriu registro no corpo. Então nós sabemos que naquele período de vida, digamos lá, aos 10 anos de idade, a pessoa passou por uma situação traumática. Então o que acontece? O floral, não adianta apenas identificar pela íris. O floral vai lhe dar condições de tratar, vamos dizer, fazer a cronobiologia, ou seja, tratar no momento exato em que o problema surgiu. Isso quer dizer que a pessoa pode ter 50 anos, mas o trauma foi aos 10. Nós vamos tratar cronobiologicamente. Vai tratar aquela criança de 10 anos. Mas como o professor Marques já está com 50, acontece que a nível energético o tempo não tem efeito. A nível vibracional, o tempo e espaço, que são a mesma coisa, segundo o Einstein, eles não têm efeito. O kit traumas, o que ele faz? Ele vai ajudar a pessoa a mitigar esses traumas, porque ele tem a frequência do rubídeo. Os cientistas, ao pesquisarem as frequências eletromagnéticas, descobriram que o rubídeo tem uma onda frequencial contrária aos traumas. Então o trauma emite uma frequência e essa frequência causa profundos desgastes. O rubídeo é um mineral que tem uma onda contrária à dos traumas. E aqui nós temos a frequência do lítio, a frequência do rubídeo, dos rins, da bexiga, da cavalinha, da salsa parrilha e da japeca. Bom, mas como indicar? Talvez você esteja perguntando. Eu gostaria muito de trabalhar com esses florais, mas eu não sei como é que eu vou saber o que a pessoa precisa. Para isso eu elaborei aqui, para que você que é terapeuta possa identificar as necessidades mais urgentes do seu paciente, uma forma, um guia básico, simples, que possui 75 perguntas. Eu nem tinha contado as perguntas. Você é observador, né, Fernando? Olha só, 75 perguntas relativas às enfermidades dos sete grupos, dos sete chakras. E como é que a pessoa, como é que tu vai fazer? Tu vai fechar quadrinho. Digamos que, tu não consegue fechar quadrinho aqui, né? Tá. Então assim, ó, como é que funciona aqui? Você vai responder o questionário. Observe que eu tenho lá em cima, pode destacar ali, chacra frontal. Tá? Então, aqui estão todos os chakras. E você vai respondendo o questionário chacra frontal. Tá? Então aqui eu tenho chacra frontal. Então digamos que a incapacidade de visualizar conceitos, né, você faz um X no SIM. Aí, dores de cabeça, né, constante dor de cabeça, faz um X lá no SIM. Certo? Ah, eu tenho confusão mental. Vamos combinar. Quem é de peixes aqui? Tu é de peixes? Não. Peixes tem confusão mental natural. É muito mais de... Eu sei porque eu nasci em março, né? Então, marca ali confusão mental, memória ruim e herpes, tá? Digamos que todos os outros chakras deu dois X lá no básico, deu dois X lá no cardíaco, deu um X no coronário, né? Mas aqui no frontal, quantos X eu tenho aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, você vai fechando os quadrinhos. Como é que é fechar quadrinhos? Então, digamos aqui no básico. Sabe como é que faz, né, Cris? Um risco assim e outro risco assim. Faz um... Um... Um L invertido. Então veja que eu tenho aqui o resultado. Como é que vai funcionar. Então, digamos que lá no básico deu dois Sins, né? Certo? Ah, o que ele está ajustando ali. Então, aqui no básico deu dois Sins. Então, faz um risco assim e um risco assim. Isso, né? Aí no chacra umbilical deu um risquinho só. Tá? No plexo solar pode ter dado, digamos, três risquinhos, né? Três Sins no questionário. Certo? No cardíaco não deu nada. No laringe não deu nada. Mas no frontal deu cinco. Como é que tu vai fazer? Faz o quadradinho, né? Como o que ele está desenhando aqui. Um risquinho no meio. E lá no chacra coronário deu um também. Então, o que que tu acha, Fernando? O que que essa pessoa precisa? Qual é o chacra que está mais desalinhado? Dois frascos no frontal. Olha, ó. Dois frascos. Pensei que ele é exagerado. Pensei que ele ia dizer tomar banho de frontal, né? Mas dois frascos já está bom, né? Não pode faltar. E um detalhe, tá? É terapia frequencial. Ela não se soma. Se você fizer o tratamento e parar uma semana, dez dias, né? Tem que começar o tratamento de novo. Ele tem que ser frequencial. Tem que ter frequência, né? Agora deu uma piadinha aqui, né? Mas veja que é uma ficha de anamnese simples que qualquer pessoa compreende, né? E que vai te dizer qual a maior necessidade. Quais são os chacras que a pessoa precisa tomar. Se tivesse dado dois sim, um lá no plexo e outro aqui no frontal, pode tomar os dois sim. Mas nunca mais do que dois chacras, tá? Porque da experiência que a gente tem, quando tu começa a querer alinhar todos os chacras junto, o resultado é que tu abre muitas portas psicológicas vibracionais e o resultado não é bom. Então sempre dá, no máximo, dois chacras por vez, tá? Para a pessoa, ok? Então, aqui já tem uma anamnese para você trabalhar com os florais. Podemos passar. Então veja, outra maneira de indicar, se você é eridólogo, né? Quem já trabalha com eridologia, se não trabalha com eridologia, agora é a hora e a vez. Nós temos curso de extensão, pós-graduação, fenomenologia oftalmotrópica, vários cursos da eridologia aqui na faculdade de NAP, né? Mas se você já é eridólogo, você sabe que a IS é um marcador preciso, né? Tanto para questões, aspectos físicos, emocionais e mentais, mas também, como nós estamos vendo aqui, o mapa dos chacras, que depois o Fernando poderia disponibilizar até lá nos grupos, né? Gratuitamente, não vamos cobrar nada, né? Para você ver quais os chacras estão mais marcados na IS. Eu não vou falar muito disso aqui, porque depois nós vamos ter um workshop, falando sobre isso. Vamos responder as perguntas, tá? Então, eu deixei aqui mais 20 minutos para responder perguntas. Então, vamos lá. O que nós temos de perguntas? Fique à vontade para perguntar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos fazer as perguntas, então. Eu vou ver as interatividades que nós tivemos aqui. Então, o pessoal chegando, o pessoal cumprimentando. Olá, boa noite. Queria ser mais uma aluna do curso. Ótima aula. Iniciou agora, ok. Vamos ver aqui. Boa noite. Sou aluno do INAP. Professor, vai ficar gravado? Vai. Vai ficar gravado assim. Vai e vai ser disponibilizado, né? É, vai ser disponibilizado. Então, agora nós estamos inaugurando também esse canal no YouTube, que é um canal que vai ser dedicado aos florais. Então, o pessoal que já é aluno, conhece a Faculdade INAP, além do canal no YouTube da Faculdade INAP, nós vamos ter o canal do YouTube aqui, que o Fernando vai de vez em quando colocar, alimentar ele, colocar algum conteúdo, o doutor Marcos vai fazer alguma live, algum vídeo. Vai ficar sempre disponibilizado aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, aqui no rodapé da tela do... do rodapé aqui da imagem da live, está aparecendo ali o endereço do site, onde você vai poder comprar os produtos também, e o endereço do Instagram, né? Além do YouTube que você já está. Então, inscreva-se aí para receber as notificações, né? Para receber novidades sempre, tá? Vamos lá, então, às perguntas. A Nadir diz o medo dos desconhecidos gera insegurança, né? É isso, doutor Marcos? Medo do desconhecido, não só o medo... Muito boa essa pergunta, né? Medo do desconhecido e medo... Muitas pessoas têm medo do que não conhece, tá? Mas existe hoje o medo do inconhecível, o que nós não podemos conhecer, né? É o que vai além do... Vamos dizer assim, do medo de cada pessoa, que é o medo coletivo. Hoje nós estamos vivendo um período de medo coletivo, é o medo do incognicível, tá? E esse medo é um medo que tu não tem como dar nome. Do que tu tem medo? É um medo que é uma frequência que está em todo o planeta. Por isso a importância de mantermos a nossa malha energética bem alinhada, porque daí nós não entramos nessa vibe do medo. Nós não somos propagadores desse medo. Nem vou entrar no mérito da questão de falar dos itens noticiosos, qual é a rede que está aí distribuindo medo. Nem vou entrar nessa questão, mas vocês sabem do que eu estou falando. Mas hoje existe uma conspiração para que as pessoas cada vez tenham mais medo. Só que o medo deprime pela metade do teu sistema imunológico. E aí adivinha, né, Fernando? Deprimindo pela metade do teu sistema imunológico, maior a chance de você contrair o Covid. Vamos lá. Então, agora aqui temos mais perguntas, né? O pessoal, o José Willi, doutor Marcos, boa noite. Boa noite, professor Marcos. Feliz de assistir novamente suas palestras, continua brilhante. Boa noite, José. Seja bem-vindo. A Vânia está aplaudindo. A Cláudia Sampaio, ondas contrárias, a Cláudia Sampaio fala, né? Ondas contrárias à cura acontece. Acho que é um comentário sobre o que você falou. Isso, é. Aqui a Solange Almeida tem uma pergunta. Qual a sugestão para um tratamento de tireoide, doutor? Com um nódulo e um cisto e qual o tempo de uso? Ela pergunta, posso fazer uso por três meses? Então tá, deve ter algum distúrbio na tireoide. Já tem nódulos e cistos, né? O que pode ser útil para colaborar no tratamento dela? É. Assim, como é o nome da... É Solange Almeida. Solange Almeida. Solange, em primeiro lugar, né? Muito obrigado por participar aqui da nossa live, né? O que eu posso te dizer? Em primeiro lugar, o floral atua na parte energética vibracional. Então, a ideia é para situações pré-patológicas. Ou seja, a ideia é que o floral vai evitar esse tipo de situação. Quando eu tenho uma situação para patológica, a doença já está instalada, eu vou ter que ir trabalhar no físico mesmo, né? Eu posso trabalhar contra a parte energética e vibracional. Sem problema nenhum. Daria o chacra laríngeo, tratamento de, no mínimo, oito meses para essa pessoa. Mas, como já é uma situação para patológica, é importante agregar uma fitoterapia, é importante agregar, talvez, algum mineral, algum aminoácido, como, por exemplo, o iodo, né? O mar é uma grande fonte de iodeto, por isso algas de água marinha são bons para a tireoide, né? Eu tenho um caso, depois até quero, vou mandar para ti, Fernando, para colocar lá no grupo. Eu tenho um caso que aconteceu na minha casa lá, né? A minha empregada, ela estava com nódulos na tireoide e daqui a pouco esses nódulos viraram pedras, eles petrificaram, né? Então, eu passei para ela o chacra laríngeo, disse para ela usar a couve orgânica levemente ferventada e colocar com argila branca na região da garganta e ela expeliu a pedra. Ela depois me mandou a foto da pedra, ela expeliu com esse tratamento, né? Então, entenda que nós temos que fazer, então, uma junção das duas coisas. Já não é mais só para o floral. Eu teria que entrar com fitoterapia e também com alimentação rica em iodo, né? Que regula a tireoide e muitas outras coisas no organismo. Para isso, eu sugiro vocês adquirirem, deixa eu fazer uma merchan agora, esse livro aqui. Está aparecendo lá, Cris? Aqui. O livro Manual Definitivo da Naturopatia. Porque, como ele já diz, é um livro bem fininho, ó, tu pode carregar na mulher, pode carregar na bolsa, o homem pode carregar na pasta, né? Conforme o bolso, cabe aqui, ó. Conforme o bolso, ó, aqui, ó. É um manual, ele é simples. Tu pode portar junto contigo. E aqui eu tenho tratamentos por sistemas. Então, digamos que a pessoa tem, nesse caso, seria um problema glandular, né? Porque é tireoide, né? Então, aqui, ó. Sistema glandular. Tu vai aqui e procura o sistema glandular e vai encontrar. O fitoterápico mais indicado, com a posologia, indicação, contraindicação, a quantidade da erva, se for chá, a quantidade em gotas, se for tintura, né? Vai encontrar o floral frequencial indicado para o sistema. A hidroterapia, que é a terapia pela água. A trofoterapia, que são os alimentos indicados para aquele sistema, quando ele está patológico, né? E, é claro, os florais de bar mais indicados para cada um do sistema. Então, é este livro aqui, Manual Definitivo da Natropatia. Aqui, para cima, aqui. Aí, tá. Beleza. Vamos lá. Mais uma pergunta. Vamos lá, então. A Silvia, a Silvia pergunta aqui, como tratar estupro? Eu acho que ela quer saber sobre o trauma, né? O trauma de um abuso sexual. É. O estupro, ele é identificável na íris, né? Isso é uma... Foi muito bem pesquisado pelo Danny Johnson, dos Estados Unidos, né? E o David Pessa, que desenvolveu um mapa só da área mental, onde há 57 minutos na íris direita e há 3 minutos na íris esquerda, nós temos ali a sexualidade mental. Quando eu tenho muita marcação nessas áreas, geralmente a pessoa foi vítima de abuso, tá? Nem sempre esse abuso é empírico, tá? Não quer dizer, nem sempre é vivenciado. Por exemplo, a mãe sofreu um abuso, a filha pode ter consequências desse trauma. Então, ele não é vivenciado. Mas a filha tem frigidez, tem dificuldade na ejaculação, o coito é doloroso, né? E, então, isso é identificável na íris, tá? O floral mais indicado, é lógico, é o kit traumas. Junto com o kit traumas, é bondar ou básico ou umbilical, que são os dois chakras que regulam a sexualidade e a sensualidade. Então, além de mitigar o trauma, além da pessoa começar a se integrar melhor, tem salvado muitos casamentos. Porque muitas vezes a mulher não tem culpa por aquela falta de libido, né? Ela foi vítima de um estupro e aí, nesse caso, o floral, embora não seja miraculoso, isso é muito importante que nós digamos aqui, não vai resolver todos os problemas da pessoa, mas vai indicar o caminho. E, às vezes, é tudo que ela precisa para resolver aquele problema que está afetando há muito tempo. Vamos lá. A Raquel Lima pergunta, alguma restrição para crianças? Não, nenhuma. Isso é que é bárbaro do frequencial, né? Não há restrição. Ah, mas ele não tem uma matriz alcoólica? Não, na verdade eles são glicerinados, né? Mas mesmo o floral que é feito com brandy, naquelas seis gotinhas, no caso do floral de barra, tem tanto álcool quanto uma beterraba. É, beterraba tem álcool, né? Tem tanto álcool como um baraço de cana. Sabia que cana tem álcool? Sabia? Caninha, né? Tem tanto álcool como um prato, uma panela de arroz, melhor dizendo, né? O saquê é vinho feito do arroz, né? Então, pode sim ser dado para a criança. No caso dos meus florais, eles são glicerinados, né? Mas mesmo o floral de barra, que tem o brandy, ele não vai, ele é álcool a nível alimentício, tá? Outra pergunta. A Tereza Cardoso pergunta, como tratar pernas inchadas? Pernas inchadas, pode usar duas coisas, né? Nós temos um kit que é o kit... Tem como voltar aqui? Esse aqui é o kit antes do slim aqui, vai subindo, vai subindo, vai subindo, mais um, antes, não, mais um, limpeza, slim, antes. Corpo Bell, esse aqui, ó. Esse aqui, ele vai tratar, lembra que ele vai tratar pernas. As pernas estão sempre... Sempre que eu tiver problemas nas pernas, eu tenho um trauma estrutural. Quase sempre é do primeiro setênio, tá? Seja estria, seja varize. Varize, por exemplo. A pessoa que está parada numa situação que odeia, ela desenvolve varizes. Sabiam disso? Muitas vezes, tu está lá, né? Muito tempo numa situação que tu não queria vivenciar, mas é por força do destino, por força maior, tu tem que ficar naquela situação, desenvolve estrias. Então, o mais indicado seria o Corpo Bell para esse tipo de tratamento, né? Vamos lá. Então, a Márcia Clementino brinca, também sou de peixes, kkk. Outra, outra pisciana aí, né? Então, o Renan, Renan, nosso aluno Renan. Renan, tudo bom, Renan? Ele pergunta se florais frequenciais... Faz natropatia, né? Isso, ele faz natropatia. Ele pergunta se os florais frequenciais podem ser administrados em conjunto com fitoterapia. Em conjunto com... Sim, pode, sem problema nenhum. O cuidado que tu tem que ter com o floral frequencial é só não ter contato direto com eletroeletrônicos. Então, por exemplo, contato direto que eu digo é em cima do computador, em cima da geladeira, em cima do celular. Não quer dizer que ele está ali a um palmo de distância, né? A questão é o contato direto, porque daí mudam as frequências. Mas, no caso do concomitantemente usar ele com fitoterápico, não tem problema nenhum. A propósito, eu tenho acompanhado as lives do Renan. Muito boas tuas lives, viu, Renan? Bem elaboradas, tá? Então, a Solange Almeida, essa pergunta é para o Fernando. Pode disponibilizar a ficha de anamnese? Sim, será disponibilizada via WhatsApp. O Fernando está dizendo aqui, sem microfone, está dizendo que... Se precisar é só me pedir no WhatsApp. Pede para o Fernando, no WhatsApp, tá? O Fernando, acho que tem um grupo de florais também? Tem um grupo? Tem um grupo Telegram, tá? A WhatsApp. Então, tá. Então, ele tem um grupo do WhatsApp dos florais, tá? Então, é só pedir para o Fernando que ele vai adicionar você lá no grupo e vai... É, inclusive o slide, quem quiser. Só que daí vai ter que entrar lá no site, né? Então, nós vamos disponibilizar primariamente no site. Aí vocês entram lá, ajudam a ranquear o nosso site no Google, né? E pode baixar esse slide na íntegra para quem quiser depois ter esse material, tá? A Rosa Souza está perguntando aqui, pode fotografar de qualquer câmera de celular? Eu acho que quando você falou sobre foto da Iris, né? Ah, sim. Qualquer câmera de foto de celular. Eu vou disponibilizar para vocês um videozinho de como tirar foto do celular, tá? Me cobra aí, Cris e Fernando, né? É um video... É bem simples. Eu vou ensinar alguns truquezinhos, algumas dicas. O Cris também é... Isso, coloca no YouTube, isso, né? Faz tempo que os alunos pedem. Eu vou disponibilizar isso. Isso, a gente vai colocar nesse canal. Então, inscrevam-se aqui no canal do... Esse canal que vocês estão vendo a live agora, que vocês vão receber a notificação de quando for disponibilizado esse vídeo. Inclusive, também nós vamos poder até colocar o link desses arquivos também na descrição do vídeo, tá? Isso, isso. Então, fiquem atentos aí no canal, que sempre vai ter alguma novidade aí, tá? Deixa eu ver aqui, o meu chat correu aqui, me perdi nas perguntas, já estou encontrando de novo. Como acessar esse material, tá? O pessoal está perguntando, a Solange Almeida de novo, a Silvana Tramontim. Ô, Silvana, a Silvana vai junto para a República, para a Praga, na República Tcheca, né? É isso aí, mano. Apresentar no evento de ensino, que a única entidade brasileira convidada foi a Faculdade NAP, né? É um evento internacional de ensino, né? Eu, o Cris e a Silvana fomos convidados, né? Aí o Renan está perguntando aqui, né? O Renan está perguntando de novo, por quanto tempo se pode utilizar pelo paciente interagente? Quanto tempo pode um floral frequencial a pessoa pode utilizar? É, assim ó, a terapia floral, de maneira geral, ela é de 6 a 8 meses, tá? Inclusive o BARD recomendava fazer um tratamento de 6 a 8 meses, porque o que acontece é que às vezes a pessoa toma 30 dias e já tem melhora e para o tratamento. Mas aí pode ser recidivante os problemas. O ideal é fazer o tratamento completo, que é de 6 a 8 meses. A Cláudia Sampaio pergunta ali se o terapeuta... Vai dar o microfone para ele, acho que, né? Doutora Cláudia Sampaio perguntou ali, ó, se o terapeuta pode vender no estabelecimento dele os florais. É, a nível de consultório é vedado pela Anvisa, tu não pode vender no consultório. É melhor que tu tenha na recepção, que tu tenha numa sala, pode ser uma sala contígua, né? O ideal é não... a pessoa que faz a anamnese não ser a mesma pessoa que trabalha com os florais. Aí tu evita inadequações legais, problemas com a vigilância sanitária, né? O ideal é não ter junto. Geralmente o que os terapeutas fazem? É fora do consultório, lá na recepção, a pessoa que faz a ficha do paciente, é ela que geralmente cobre os florais. Então tem que ter uma certa adequação com a legislação da Anvisa, né? É, então a Miriam Souza pergunta, como tratar o chakra para emagrecer? Qual floral indicado? Vou ficar rica com essa quarentena. É, dá para ficar rica. A ideia é, quer ficar rica, alinha teu chakra básico. Sabia que problema de dinheiro é um problema do chakra básico? Todo brasileiro tinha que tomar o floral do chakra básico, né? Quem é melhorar de grana, alinha o chakra básico, né? Mas agora, quanto a perder peso, aí depende, né? Por exemplo, se a mulher... Eu estou falando de mulher, mas homem ou mulher, mas gordura localizada, aí é o umbilical, tá? Agora, se é gordura generalizada, daí é o kit slim, né? E o kit limpeza, né? Que vai fazer um detox, vai drenar líquidos que a pessoa está perdendo, não é gordura, né? Mas perde aí os líquidos, então ajuda também na autoestima da pessoa e para estimular o tratamento. Então, a Márcia está perguntando aqui, né? Quem é o autor do livro? O autor é o Dr. Marcos Selim? Ah, esse aqui, o manual da naturopatia, sou eu, tá? Quem encomendar ele aqui do INAP, vai com a assinatura do autor, a minha assinatura, né? A Luciana pergunta se a estudante de naturopatia precisa, para indicar o floral, precisa de carteirinha de estudante? Para indicar o floral? Para ela indicar o floral? Na verdade, o floral é de venda livre, né? Qualquer pessoa pode comprar, né? O floral é de venda livre, não tem pré-requisito para a pessoa recomendar florais. Então, da mesma forma como qualquer pessoa pode comprar um floral, então, se você tem um conhecimento, você também já pode indicar para alguém, né? Porque você já tem... Ele já é de venda livre pela legislação, né? Deixa eu ver, pessoal, a gente já passou do horário previsto aqui, né? O Dr. Marcos gosta de ser pontual, então vamos ver aqui... Tanto para começar, como para terminar. Como toma por quanto tempo? Vamos concluindo aqui, como toma por quanto tempo? Acho que eu já respondi, né? De seis a oito meses. Quero começar o tratamento, como adquirir? Fala com o Fernando, né? Fala com o Fernando, se não tem o número dele... Silvana Sandra Goulart, né? Se não tem o número dele, pede aqui no... O Fernando vai colocar o WhatsApp dele. Repete o WhatsApp aqui no chat, por favor, Fernando. Mas está passando aqui embaixo, não está? Está passando aqui embaixo. Está passando aqui embaixo, tá? Esse número que está passando aí embaixo é o número do Fernando, que vai ajudar você aí ou a comprar, adquirir para você, ou até ser um representante. Vamos ver... Pergunta, pergunta... Como faço para digitar... No site também, no site, né, pessoal? Pode comprar pelo site. O site já está disponível para venda, tá? Então vocês conseguem comprar por lá. Tá bom? Eu acho que foram todas as perguntas aqui, pelo menos mais alguma que você viu aí. A Rosa Souza perguntou... Eu quero saber como tratar o chakra para engordar. Ah, tá. Isso é difícil. Rosa Souza, eu passei rápido aqui. Rosa Souza quer saber como engordar, doutor. Essa é a raridade, né? Como é que é o nome dela? Rosa Souza. Rosa, tu é uma mulher privilegiada. Se tu está com pouco peso, continua com pouco peso. Ah, 99% das mulheres querem emagrecer e ela quer engordar, né? Bom, não tem um chakra específico que faça a pessoa ganhar peso, né? Ela tem que aumentar a ingesta de carboidratos, né? Principalmente os de cadeia mais rápida, né? Não de cadeia lenta, que vai ajudar ela a ganhar peso, né? Mas não tem um floral específico para isso. Se quer equilibrar, se o problema é do sistema digestório, qualquer coisa é uma mera conjectura. Eu não sei qual problema faz com que tu não ganhe peso, né? Mas quase sempre isso está ligado à tireoide. Um hipertireoidismo, por exemplo, faz a pessoa ter dificuldade de ganhar peso. Aí é do chakra laríngeo. Mas se é um problema digestório, é o do plexo solar, que abarca os problemas de estômago, intestino e assim por diante, né? Então tá, finalizando, mais duas perguntas para nós encerrarmos. Já estouramos o nosso tempo aqui, mas vamos lá. Uma é quantos... A primeira pergunta, a primeira pergunta do Rafael Engleman, ele pergunta quantos frascos para cada tratamento? Quantos frascos para cada tratamento? Geralmente a gente depende do tipo de problema que a pessoa tem, mas em geral, da experiência que a gente tem, é de seis a oito meses. Mesmo que a pessoa melhore, é ideal fazer o tratamento todo. Então, como é que a gente vai dividir isso em frascos? É um pouco complicado, porque, por exemplo, você pode recomendar dez gotas três vezes ao dia, mas digamos uma pessoa muito ansiosa, ela pode tomar dez gotas seis vezes ao dia. Dez gotas dez vezes ao dia, até de hora em hora em casos extremados. Então, vai depender de problema para problema, né? Então, pode-se aumentar a frequência, embora sempre se mantenha a posologia, nunca passa de dez gotas. Aí tem outra pergunta do Rafael também, qual é a validade do foral? Mas aí o Aroldo Fenilli já respondeu. Que bom ver você de volta, Aroldo. Ah, que coisa boa. O Aroldo é de Deus. O homem sobreviveu. Aí ele estava com o pé lá do outro lado e voltou para nós. Está aqui na nossa live. Abração, Aroldo, seja bem-vindo. Já respondeu que pela Anvisa é dois anos, tá? Então, meus queridos, um forte abraço. Muito obrigado a todos os internautas. Muito obrigado aos alunos. Muito obrigado aos representantes, a você que está conhecendo agora pela primeira vez. E nos vemos agora na próxima quarta-feira, das 19h às 22h, onde a gente vai ter esse workshop, né? Quarta e quinta. Vai ser presencial, síncrono, né, Cris? Então, vocês podem fazer perguntas. Nós vamos estar aqui em loco, na hora e no local. Certo? Forte abraço. Ah, sim, vai ser certificado. Acho que o Cris vai elaborar o certificado que a pessoa pode emitir, né? Do digital, né? Então, terminou o workshop, você já vai ganhar acesso para emitir o seu certificado e imprimir, né, aqui da Faculdade NAP, tá? Um forte abraço. Boas vibrações para todos. E até quarta-feira.